Você vai acompanhar no programa, nesse momento, o pai e o filho. Os dois foram presos. Eles são acusados de liderarem um grupo suspeito de desvio de 19 milhões de reais. Falei que eles eram líderes. Por que que eles... Quem que eles lideravam? Um grupo de quase 30 pessoas. Alguns dos suspeitos. Entre 18 e 21 anos. Aí o que é que os caras diziam pra abrir conta numa instituição bancária? Eram médicos? Engenheiros? Daí o nome da operação, Prodígio. Os detalhes, você vai acompanhar agora, na matéria muito bem feita, com ele. Felipe Reis, aqui na tela da Grandona, vamos ver. O esquema foi descoberto através do trabalho de investigação das polícias militares civil, que conseguiu provar um dos maiores crimes financeiros já registrados no Estado. A polícia civil afirma que a fraude financeira gerou prejuízo de 19 milhões de reais ao Banco Santander. Pessoas estavam sendo selecionadas para abrirem contas com dados falsos. Elas, inclusive, aumentavam o limite de crédito através de um esquema criminoso. Flagramos a chegada de um homem e uma mulher na sede da SSP. Ambos são acusados de envolvimento na fraude. Porém, foram cumpridos 25 mandados de busca e apreensão e 30 mandados de prisões temporárias, nas cidades de Teresina, Floriano, Nazaré do Piauí e Amarante. Esses investigados, quando eles recebiam o dinheiro do golpe, eles pulverizavam o dinheiro. Faziam pequenas transferências justamente para dificultar o caminho do crime. Essa modalidade é chamada de sistema Smurf. E as pessoas que receberam esses valores, receberam essas transferências, serão chamadas para se explicar aqui na superintendência de operações integradas. Serão chamadas nos próximos dias. A gente tem aí três grupos nessa associação criminosa. Os líderes que trouxeram esse esquema criminoso para o Piauí, braços financeiros também que operavam a movimentação desse dinheiro, uma vez que o banco era tombado, e o grupo dos chamados clientes, pessoas que eram cooptadas pela organização para se apresentar ao banco, abrir uma conta bancária com dados falsos. Então a gente tinha meninas de 19 anos se apresentando como médica obstetra, tinha menino de 18 anos aqui da nossa Zona Sul se apresentando como engenheiro formado, e isso conseguiu passar a segurança do banco. E o banco acabou oferecendo crédito a essas pessoas que já estavam na intenção de cometer a fraude. Empresas Fantasma também estavam sendo monitoradas pelos agentes da superintendência de operações integradas. Entre os presos estão vários jovens com menos de 30 anos. O empresário Igner de Oliveira Bueno Lima e o pai dele, Raimundo Isaías Lima, foram presos acusados de integrar em uma organização criminosa por meio de uma empresa de fachada, que gerou um golpe de 5 milhões de reais ao grupo Santander no Piauí. Ainda segundo os investigadores, Igner se apresentava como pré-candidato a vereador no município de Amarante, no médio Panaíba. O filho possivelmente usou empresas abertas em nome do pai para lavar mais de meio milhão de reais desse golpe. Pelo menos em uma das empresas, meio milhão de reais. É um cidadão bem estabelecido na cidade, uma pessoa de boa referência na cidade, que está colaborando com o trabalho policial. Você viu o que dá quando o cara entra para o mundo do crime? Ó, você começa a desconfiar. Quando você conhece alguém que sabe da vida do cara, do trabalho do cara, o que ele faz na vida, e ele aparece com um carrão, você começa a desconfiar, né?